Vou dar um minjone, já vem Vai lá, vai lá Vocês vão pro Rio de Janeiro Pegar o Telbecker, que o Telbecker chegou aqui Quis zoar, quis bater não sei quem Quebrou o estúdio, vão pro Rio de Janeiro Pegar o Telbecker, aproveita e grava na praia É porra Tem um na praia E um com o Telbecker Só que nesse dia era aniversário do Vesgo Casamento do Vesgo Grava de manhã A tarde vocês voltam pro casamento Porra, maravilha, já comprei a roupa Giovana já alugou Fazer o cabelo junto com a Carol Dias A gente tinha show a noite, na época a gente tocava pagode Tinha grupo de pagode A gente tinha show a noite, falei rapaziada Não, o Volt já compraram, já pra sete da noite Falei, mano, já deu lotação máxima no show Então a gente vai ter que, não Grava cedo, já volta Demorou, tá com passadinho de volta Beleza Aí fomos, gravamos na praia Só rima engraçada, velho Pegamos uma repórter do SPM É, era, era Fox Sports Fox Sports Minas, tô com uma bola aqui Pra ler o futuro do futebol Aí, mano, pá É uma bola do meu saco Puta, aí tava sem limite Vai ler Aí tá escrito que eu vou pegar você Eu não sei o que Que sou uma área de acordo Meu, mas é muito engraçado E ela falava assim Meu, já rendeu pra vocês Agora rende um pouco pra mim A gente tá bom Vai, uma série agora Nenhuma Todas zoando Todas, mano E mó galera em volta, tá ligado A gente tava, mano Rei, rei Rei, rei Nossa, morreu E só vem no reloginho aqui, né Hum, passando tempo, hein Vamos pro Teu Becker Vamos lá, ele tá na academia Academia Vamos pra academia Chega lá que deu o Teu Becker Gente, vamos pegar ele na... Sabe que a única pessoa que cobrou Cachê pra vir aqui Foi o Teu Becker É mesmo, véi Olha as ideias, mano Verdade, gente Falei isso ou não? Olha as ideias Você quer comentar? Na verdade, não ele O assessor, mas... Cara, ninguém cobrou Só ele cobrou Sim O nosso já acertou O nosso cachê Veio aqui? Não Então O nosso cachê já tá acerto? A gente ia ter pago o cachê Pra ele ter gravado com a gente Porque o cara não apareceu Em lugar nenhum, mano Aí tá Casamento do mesmo Tá Puta, gente Não conseguiu pegar o Teu Becker Vamos voltar Voltando pro aeroporto Não Tenta pegar ali Pega o voo das 10 Tenta voltar Isso Pega ele na... Na casa da... Sei lá de quem É No shopping Vamos atrás E aí tocou o seu celular Foi a primeira vez que você falou com ele, né? A segunda Do Alan É O Alan ligou direto pra ele Foi esse dia? Pô, vocês têm que pegar o Teu Becker Porra, vocês estão aí pra pegar o Teu Becker Meu, sem dó Vai, zoa o cara Vão pra cima Porra, vocês são um pacote de ofensos Que é pânico, não sei o que Falei, pô, vai ter o casamento do Vesgo Porra Perdemos o casamento do Vesgo O cara perderam o show Mano, a minha equipe já tava na van 10 caras, mano Montando o palco Não deu pra hoje Fica aí, vocês pegam ele amanhã cedo Aí vocês vêm Puta, mas amanhã cedo aonde? Tem gente na casa dele Fica na frente da casa dele Onde é a casa dele, cara? É, meu Na barra O Pontal O Longe pra caralho O Pontal Olha essa música do Leme É o Pontal É longe Não faço ideia, mas deve ser longe O Leme é onde você chega no Rio de Janeiro O Pontal Cara, ficamos lá dentro da van E o motorista, meu Aqui não tem posto de gasolina Se eu deixar o ar ligado Vai acabar a gasolina Foi, mano Caramba A gente ali E, mano Ele vai sair pra comprar pão, né? Nas nove horas ele sai pra comprar pão Mano, e eu tinha ido com a roupa do corpo Vamos ficar um dia É Mano, ficamos três dias Foi três dias que a gente ficou Três dias Três dias no Rio Pra pegar o cara O cara não saiu Três dias O cara morreu, velho Mas ele tava lá mesmo? Três dias Não sabe até hoje? Não Não se sabe até hoje Ficamos três dias no Rio de Janeiro Aí daqui a pouco os caras Ô, eu comprei uma cueca aqui na C&A, mano Ó, que tamanho que você usa? Falei, ah, P Ah, tem GG, serve Puta, mano De cueca GG, tá ligado? Aí eu tava num quarto com o cara E o cara chegou pra mim assim Mano É como você dá um tempinho no quarto? Como assim um tempinho? E pra outro É, esperar no lobby Eu vou receber um cara Você vai receber uma mina? Não, eu vou receber um cara Uma mina? Não, um cara Um cara mina? Brother Brother Traz aí, cara Traz, não, é que isso Aí você falou Se for jogar truco Ele falou, não, buraco Porra, eu tava tomando banho pra sair Liguei pros caras Mano, eu vou no quarto de vocês, velho Por quê, mano? Porque o cara recebeu um cara Não, e o Eras falou Só deixa eu dormir aí Falei, mano Tá, em cama solteiro aqui Não, eu durmo na cama com o Lele Que ele é mais magrinho Eu falei, Eras É que, mano Dormir na cama comigo É meio estranho Ele falou, estranho O que vai acontecer no meu Por incrível que pareça Se eu dormir aí com você Vai ser o mais tranquilo Do que vai acontecer Falei, é Cara, eu tava tomando banho Chegou o cara Chegou Aí os dois sentados na cama Onde você vai? Fica mais um pouquinho Toma mais uma Toma com a gente Não, cara Não, cara Mano, e perdemos tudo Perdemos o casamento Perdeu o Xio O Eras perdeu essa oportunidade Maravilhosa Perdeu essa oportunidade Maravilhosa Homenagem Aí, vamos sair Vamos dar um rolê? Vamos Tava ali perto da Lapa Vamos pra Lapa Vamos lá Com essa Lapa Porra, legal pra caramba Você conhece a Lapa toda? Nessa Nessa Aí, cara Tava ali na Lapa E a gente nunca tinha ido pro Rio de Janeiro Lá tem muita Cabaré de dança É Né? Tem, tem Não sei como chama É, tipo Clube de dança Clube de dança Pra os caras dançar mesmo Pra dançar mesmo Só que Como que é a casa de dança lá? Pra você que é em São Paulo Você vai entender Como que eu entendi Tem uma portinha E tem um segurança na portinha Sim E uma escada E não dá pra você ver O que tem lá dentro Sim Você pensa E uma luzinha vermelha No final da escada O que que em São Paulo Tem um segurança na porta Uma porta pequena E uma luzinha vermelha lá dentro Puteiro Puteiro É Deixa eu te falar, mano Ah, tava ali Não sei o que Fala, mano Vamos tomar uma cerveja No puteiro Vamos tomar alguma coisa Caralho Não dá pra eu voltar Pro meu quarto agora Aí tá Aí Só que a gente não sabia Que era de dança Aí o Tata Tá falando, deixa comigo Aí desceu uma moça Uma moça Fala, quem que é? Bonita A cafetina Pra nós, né? Toda arrumada Simpática Oi, meninos Hoje a noite tá maravilhosa Vamos curtir com a gente? Falei, vamos Casa tá cheia Casa tá cheia Porra, tem 300 garotas Legal É E quanto que é pra Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Ah, pra vocês é 15 Aí o Tata O Tata que já tinha feito a cagada de É, o mesmo Bater Bater Falar Não, mas quanto que é pra Pra defumar o salame? Aí ela que Você quer fumar no salão? Assim A gente falou Vixe, mano Aí a gente já tinha entendido Que Já tinha entendido Que não é Não é o que a gente tá pensando Não é Ela que não Vai estourar a borracha Mano, soltou, velho O que que vocês estão pensando Quem é aqui? Pega Tira eles daqui Pô, já veio o segurança Batendo a gente Pô, puta E eu assim pra ela Desculpa Ele é turista Ele não sabe Ele é gringo Não sabe o que tá falando Quanto que é pra defumar o salame? Você quer fumar no salão? A véia surda Perdidaço Perdidaço Esse foi a gente no Rio de Janeiro Aí voltamos Sem teu becker Mas com o episódio Foda da Praia Foda da Praia